Mania de Mulher, aqui o que não falta é lançamento e você vai encontrar muitos, por exemplo, tem os tênis brancos, tá? Todo mundo tá comprando, falta só você. Venha aqui na Mania de Mulher. Tem também a linha Oxford, tem a dourada, a prata, o modelo que você estiver procurando, tem o preto, tem o caramelo, tá todo mundo comprando, só falta você. Passa aqui na Mania de Mulher. E olha, tem também as rasteirinhas a partir de R$19,99, tem sapatilhas a partir de R$24,99, tem saltos, olha cada modelo legal, a partir de R$49,99 e ainda as anabelas a partir de R$49,99. Você divide no cartão em até cinco vezes. Você que é atacadista, vem aqui na Mania de Mulher, você tem até 25% de desconto na hora da sua compra e ainda pode dividir no cartão em até cinco vezes. São três lojas para atender você muito bem. Aqui, Avenida Nelson Calisto, 446, na Euclides Miragaia, 3299, em Birigui, são todas as lojas em Birigui e também na Avenida Antônio da Silvia Nunes, lá no supermercado Bandeirante. Aproveita a Mania de Mulher, sempre pensando em você e nas novidades. Corre para cá agora, vem!